Salve galera, tão aquelas paletes na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui, finalmente, o layout da minha base aí atualizado, beleza galera? Essa daqui é a minha conta principal, certo? Aqui vai ser o layout da minha base, eu jogo há mais de 4 anos aqui nessa conta, tá galera? Vou mostrar para vocês aí, em breve também eu vou gravar, provavelmente aí na semana que vem já vai estar saindo esse vídeo aí, tá? Da minha conta do zero, tá? Vou só organizar algumas coisinhas lá nessa minha conta do zero e vou trazer aí para vocês aí também, tá? Essa é a minha conta aí principal, vou mostrar a parte de fora aqui, tá galera? Vou mostrar aqui, fazer um tour pela parte de fora aqui da base, tá? Beleza? Olha aqui E é o seguinte mano, na minha conta do zero lá mano, o layout dela, ela vai ser extremamente importante aí para você que está iniciando no game E precisa de uma base segura, certo? Essa daqui ela já está toda fortalecida no aço, né mano? E o seguinte, eu não vou evoluir as minhas paredes, nem piso ainda para o level 5, tá? Que já está liberado, já tem os materiais aí e tudo mais, certo? Porém, eu não vou fazer isso pois eu vou guardar os materiais, não estou vendo muita vantagem, a não ser a aparência da parede de level 5 Que é muito bonita, né galera? Porém, eu vou guardar os materiais aí caso eu preciso deles para alguma outra coisa Até agora não está sendo, é... não é necessário agora, né? Ó, então está aqui o cofre, tá? Os meus cofres, tem os 5 cofres aqui Até gravei um vídeo aqui mostrando como é que faz para conseguir esses cofres, tá galera? É um bug secreto aí, tá? Você compra a caixa e você consegue com a caixa já pegar o cofre aí No caso, você teria que comprar 5 caixas para ter os 5 cofres aí na sua base, beleza galera? Essa é a parte inicial aqui do meu game, beleza? Eu até quebrei essa porta aqui, galera, vou ter que tirar esses motores daqui depois Vamos ver se eu coloco ele, sei lá, um pouco mais para frente Ou em algum... ou no cantinho aqui, ó, se der Vamos ver se eu acho outro local aqui porque eu não estou conseguindo passar, né? Ó, agora eu já consegui passar, vou colocar ele um pouquinho mais... Eu acho que vou deixar ele aqui mesmo, tá galera? Só colocar ele um pouquinho mais para frente aqui, ó Eu não aconselho deixar muito motor não, esse aqui é só para caso eu for precisar fazer algum bug Aí eu já tenho, tá? Aí aqui eu já pego o caminho da moto, quando eu pegar a caixa infectada Eu já venho aqui e já jogo no banho de ácido aqui, né galera? Algumas decorações, vou mostrar aqui a observação, tá? Vou mostrar para vocês aqui e vamos lá começar com o layout, tá? Primeiro eu vou mostrando essa parte aqui, mostrando a câmera bem aproximada, né? Ó, o layout aqui mostrando para vocês a parte, tá? Não dá para ver muito bem assim, deixa eu levantar Levantar Aí, perfeito, assim ficou legal, né? Vamos começar dessa parte aqui, mostrando só os edifícios, né? Beleza? Tudo no aço Olha aí Eita, pegou Esse aqui é o jogo mexendo sozinho, tá? Galera, mexendo sozinho Vou até gravar um vídeo sobre isso daí, mano Ó, andando sozinho, mexendo sozinho aí, beleza? Ok Vou botar essa parte aqui, tá? Agora vamos adentrar, aqui é o banheiro Aqui é o quarto, né? Como se fosse a sala Aqui é a cozinha, né? Ó, toda hora mexendo sozinho, cara Esse negócio aqui tá osso Comenta aí, tá? Vou gravar um vídeo sobre isso, tá? Para a gente poder estar mandando para a Kefir Porque para a Kefir, isso daqui é bug de emulador, tá? Comenta aí se você joga pelo... Não, eu vou fazer um vídeo sobre isso Para você poder comentar e eu mandar para a Kefir isso daí, tá? Agora, ó Tá vendo? Mostrando as decorações Cara, gostaria de deixar seu likezão aí Para fortalecer o vídeo, tá, galera? Gostaria de deixar aí que é muito bom O conteúdo chegar a mais pessoas, tá? A parte aqui da mobília Bem legal, certo? Olha aí Beleza Agora vamos aproximar ele um pouquinho mais, né, galera? Olha aqui, é difícil Vocês verem o layout aí bem de perto, né? Certo? Aqui tá o copre de aço Aqui tá o level 3 Eu nem vou evoluir para o aço Nem nada assim, não Porque eu não tenho problemas com o invasor, né, galera? Eles não invadem mais a minha base Então Eu só vou evoluir para o level 5 ali Por questão de Boniteza, né? Que fica mais bonito Mas mais pra frente Agora não Tá? Aqui tá o jardizinho, né, mano? Aqui é como se fosse um baú da bagunça Eu jogo as coisas daqui quando eu vou farmar Aqui também são os baús da bagunça, tá? Aqui eu guardei alguns cachorros que eu não tenho onde colocar Beleza? Toda vez que eu vou farmar eu venho e jogo as coisas aqui nesses baús aqui Para já não perder muito tempo guardando na hora do farm, né? Beleza? Essa é a bancada de sistema hidropônico que ela produz Tá? Pra vocês que tem curiosidade aqui dessas bancadas avançadas do jogo, tá? A bancada de química Que ela produz E aqui a bancada de prensa mecânica, tá? E o que ela produz também Esses baús aqui, galera Eles não são tão interessantes assim Eu não uso muito essas coisas Não é que não são interessantes Eu não uso muito essas coisas Eu deixei ele aqui na parte de fora mesmo, ó Tá vendo lá? Tem sairos aqui Beleza? Mais tinta Lá na parte de dentro também tem mais tinta, tá? Já a gente mexe nessas bancadas ali, ó Sabe ali o jardinzinho Já mostrei E aqui é como se fosse o banheiro, tá, galera? Aqui tem algumas... Opa, não, não, não Sabe aí Aqui é como se fosse alguma... Aqui tem algumas roupas Digamos, raras, né? Alguns capacetes ali Os peixes eu guardo nessa parte, tá? Junto com algum álcool Eu tenho que evoluir essas prateleiras Uma outra dica que eu entrego pra vocês Sobre as prateleiras, galera Não evoluir essas prateleiras aqui, ó De level 1 É, pra level 2 De roupa e arma, tá? Porque ela consome somente um slot Então vai ser perca de tempo E você tá evoluindo essas prateleiras aí Tá, galera? Beleza? Agora vamos aqui Deixa eu tirar essa daqui pra dar um soco Aham, olha lá Toma, toma Perfeito Aqui é como fazer exercício, né, galera? Não dá pra interagir com nada Não dá pra gente poder estar sentando no sofá Ou alguma coisa do tipo Não dá pra interagir, né, galera? Aqui mais baús de roupas, tá? Tudo organizado aqui Você só evolui esses baús aqui Que tem roupa e arma Galera Se caso você tiver já muito avançado no jogo Tá com um monte de material aí soprando, né? Aí você faz a evolução dela É... Por fazer mesmo, né? Porque não vai adiantar você evoluir Prateleira de level de roupa e de arma Até então Não sei se eles mudarem isso aí mais pra frente Tá bom? Aqui esses baús aqui também Pode ver que esses baús da parte de fora Elas só tem recursos assim como farm, tá? Prateleira de level 4 Minha reciclatura Deixa eu colocar aqui pra... Ó, filha Tá? Beleza Vamos colocar agora esse aqui também Que eu tô evoluindo, tá, galera? 4 anos de jogo aí nessa conta E eu ainda não evoluí essas funções ali, hein, mano? Beleza? Olha aqui pra teleira Tem as caixas do vendedor Que eu pretendo fazer um vídeo sobre isso E uma dica que eu entrego pra vocês também, mano Não deixar muito desses itens aqui Barra de ouro Chave Cigarro Que não precisa de muito disso daqui não, tá, galera? Deixa só o essencial ali pra você poder tá reciclando Que nem celular, câmera e tudo mais Se você não tem muito espaço na sua base, né Não guarda muito dessas tranqueiras não, tá? Armas quebradas aqui pra gente poder tá reparando lá no VIP Eu não sei porque eu guardei isso daqui Ah, acho que dá pra reparar ainda Não, não dá mais não, já era Vou até jogar fora isso aqui Que essa arma da ressonadora Ela não repara lá no VIP Beleza? Prateleira de level 1 Tem que evoluir ela, tá? Com umas placas de ferro Aqui também couro Pano grosso Certo? Aqui também algumas ferramentas, tá? Barra, borrachinha Né? Fiação Molas E tudo mais, ó Essa aqui Vou mostrar pra vocês Triunfo, né? Que é onde a gente guarda ali as decorações E aqui a única prateleira que eu tenho atualmente no level 11, tá? Provavelmente aí Conforme você vai ver esse vídeo Essa base ela vai até mais evoluir, né? Conforme você vai passando o tempo aí Beleza? Aqui também, tá? Aqui outra prateleira ali com farms Essa daqui é armas brancas, tá? Todas as minhas katanas Aqui mais armas brancas, tá? Galera As que não sobraram Que não dão pra colocar aqui Aqui mais armas brancas, tá? E aqui o meu depósito Tá, mano? Olha aí os itens que tem dentro do depósito Pra gente poder tá utilizando elas Tentar o recurso na mão, né, galera? E aqui foi o meu primeiro cofre que eu fiz, tá? Aqui tem algumas granadas E tem algumas coisas que não consegui guardar em outro baú Tá vendo, ó? Aqui é baú só de glock Esse baú aqui tem algumas scar Lança granadas Entre outras coisas Gastei bastante arma, tá, galera? Era pra eu ter bastante arma aqui, tá? Beleza? Eu gastei bastante aí atualmente Nessas temporadas aí fazendo E eu não fui abrir As carteiras e coisas do tipo Vou ter que fazer isso, tá bom? Olha aqui Prateleira de level 4 Com alguns itens aqui também importantes Certo? Arma da Genesis aqui eu deixei nessa parte Tá? Ressonador ainda dá pra recarregar ele Aqui coisas da moto, tá, galera? Tem mais itens aqui Beleza? E aqui também a prateleira full De... quase full, né? De M16 As roupas tudo organizada, tá, galera? Tente manter dessa forma E mais armas brancas assim Que eu julgo mais potência As pá eu poderia ter colocado lá no outro baú lá fora Mas tem espaço nos dois Tá ótimo, tá? Aqui o bar Ah, geladeira, né, galera? Sucesso demais, beleza? E aqui esse paladar apurado ali Que é a churrasqueira, tá? Essa aqui é o manequim que a gente consegue Beleza? Então, que nem eu falei, galera Considerei que se inscrever no canal Se você gosta aí do last day, tá bom? Que é extremamente importante aí A sua presença no canal Se você gosta do jogo Pra você não perder nenhuma novidade Esses itens aqui é do pântano, tá? Vou aproveitar aqui Vou mostrar as coisas que tem nas mensagens Pra lembrar também Que eu tenho itens armazenados no bunker Nos bunkers, né? Entre outras coisas Mas não é muita coisa não O que você vai encontrar lá no bunker Lá é bilhete, né? É... O que tem lá? Roupa É... Material Tipo essas coisas aqui Filtro É... Chave inglesa Peças originais, né? Isso aqui também Engrenagem Eu levei lá pros bunkers Pra não ficar ocupando muito espaço Aqui, tá, galera? Aqui também Essas estantes de armas Certo? Vê se eu faço um vídeo bacana também Mostrando as motos Entre outras coisas As mochilas, tá vendo? As decorações aqui E aqui na parte de fora, né? Que eu expliquei pra vocês aqui É... É itens aí que eu deixo pros invasores Levar Beleza? Então, essa é a minha base Atualizada aí Minha conta principal Há mais de dois anos Há mais de dois anos Há mais de quatro anos Jogando Essa conta aqui, tá, galera? Tô produzindo aqui o Recurso aqui, tá? Beleza? Colocar mais Três setinhas Perfeito, tá? Vou ver se mais pra frente Aí eu gravo Um outro vídeo Mostrando pra vocês aí Tá? Os recursos Essas roupas eu mostrei, galera? Deixa eu mostrar aqui Eu não lembro se eu mostrei, tá? Tem mais tintas aqui, tá? Só... É, eu mostrei Tem mais roupas E as... Aqui eu mostrei Tem a comida pro cachorro É porque o negócio é o seguinte, cara Eu gravei o primeiro vídeo, mano A câmera ficou bugada, cara Eu não sei se me ligaram Não sei qual que foi a fita Vou dar uma olhadinha ali depois Já vi um vídeo Pá, na hora que eu terminei Aqui foi editar Ah, cara Eu tô assim, na câmera O personagem andando sozinho Galera Beleza? Tem essas bancadas aqui também Ah, eu já utilizei essa daqui, ó O dispositivo tá esfriando Eu ganhei o cobre, tá? Aqui E a água também, tá? Pode estar coletando A água aqui Com a garrafa vazia Beleza, galera? Então tamo junto, mano Se assistiu até aqui Obrigadão mesmo Pela sua presença aqui no canal Se é novo aí Já se inscreva, tá? Aí na descrição Tem os grupos Pra você poder estar entrando Interagindo com a galera aí Se caso você quiser saber Mais informações Sobre o jogo Mantenha-se sempre atualizado aí, tá? É... Se caso quiser apoiar também O canal aí Você pode estar se tornando membro Ou realizando o Pix aí De uma forma bem simples Tudo na descrição Tá bom, galera? Obrigadão pela sua presença Mais uma vez aqui Um grande abraço E... Fui! Sucesso, galera! Vai lá! Ah, galera! Já esqueceram Deixa eu mostrar os itens Aqui das mensagens Aqui, tá? Cadê? Mensagens Ó, mostrar todos os itens Aqui das mensagens Tá? Só pra deixar registrado aí É que eu... É que eu falei pra vocês Eu gravei outro vídeo Eu mostrei tudo isso daqui Tá, galera? Das mensagens e tudo mais Porém, deu falha, né, mano? Acabei esquecendo Não foi por maldade não, tá? Beleza? Olha aí Então só pra fechar aí Tá, galera? Tem algumas armas aqui Alguns recursos também Dentro das mensagens Tá bom? Beleza? Eu... Eu não costumo tirar Coisas aqui das mensagens Não Só se for extremamente Importante, né? Tá bom? Olha aí Fechou? Então é isso, galera Agora sim Vou me despedindo aí Um grande abraço E fui! Eita nóis! Olha aí Não acaba mais Agora acabou Eita nóis! Eita nóis! Eita nóis! Eita nóis! Eita nóis! Eita nóis! O que é isso?